O Samba O Samba, o Samba é meu choro dolente Olhar nossa vida de frente O Samba é suor, o Samba é gente O canto do Samba, o canto do Samba ele é nobre O canto do Samba ele é rico O canto do Samba ele é pobre O canto do Samba ele é rico O canto do Samba ele é pobre O Samba no morro, o Samba no morro é fogueira O Samba que traz liberdade O Samba da nossa bandeira O Samba que traz liberdade O Samba da nossa bandeira O Samba ele é pobre O Samba ele é pobre Música O Samba, Samba é canuco de rua Na escola da vida ele cresce De tanto apanhar se habitua Na escola da vida ele cresce De tanto apanhar se habitua A voz do meu Samba, a voz do meu Samba Urbano É a voz que me faz suportar Orgulho em ser angolano É a voz que me faz suportar Orgulho em ser angolano O Samba Samba é nossa alegria O Samba Samba, Samba a tua maneira Mocota Samba é nossa bandeira Nossa forma de cantar O Samba Samba é nossa alegria Samba é nossa bandeira Esperança de amor Samba é nossa bandeira Samba é nossa bandeira Samba é nossa bandeira